Fala pessoal, tudo bem? Iniciamos a Rota dos Sete Lagos e chegamos no primeiro lago, que é o Lago Machônico. Ele tem esse nome por conta dos povos indígenas, dos Mapuxes. Machônico, o idioma dos Mapuxes, significa água com pâncora. O que é isso? É um caranguejo de água doce. Então, aqui nessa região existe esse caranguejo, por isso que eles deram esse nome. Outra curiosidade é que o povo Mapuxes acreditava que as águas tinham espíritos. E as águas tinham espíritos. E aí depois de vir o... o pedaço. E quase comia areia. Quase não, comia areia. Mas é isso, né galera? Se a gente fosse os povos indígenas, a gente ia acreditar que existem espíritos aqui mesmo, né? Que bem na hora que eu falei, veio uma ventania. Não é que a gente não acredita em espírito, né? Mas é que a gente está no ar. Nós estamos no dia 1º de setembro, domingueira. E vocês conseguem ver os montes lá atrás, que tem alguma coisa com neve ainda, né? É uma região com muitas montanhas, a região dos Andes. É uma região muito bonita. Cara, eu espero que o dia você possa vir pra cá, porque de fato é impressionante. Toda beleza, tá? E agora vamos entrar no carro aqui do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande. E aí galera, vamos dar uma paradinha de novo, ó. Quer ver a neve, né? A gente não cansa. Aí, a neve hoje já teve mais. Tá durinha ainda, achei que tava bem malinha, mas ainda tá firme. Ui, tá firme nada. Tá afundando já, né? Mas tá bem bonito, ó. O blusinho é o Roberto fazendo um ao vivo ali no YouTube, ó. E aí pessoal, a rota dos sete lagos, que é o lago Falkner. Esse lago, fala que ele é muito procurado pra camping, porque ele tem várias áreas de piquenique, como vocês estão vendo aqui, né? Ele é bem abertinho, assim, bem na beira da rua. E ele também tem águas bem profundas e fala que a água é bem cristalina. Como a gente tá num dia mais nublado, igual hoje, a gente não consegue ver essa água tão cristalina. Ela tá mais escura mesmo. Mas lá de cima, a gente já ia vendo que a água realmente é bem mais clara do que o lago anterior. Outra curiosidade é que o lago Falkner, ele se liga com o lago Vilarino, por um pequeno corregozinho que a gente vai mostrar depois pra vocês. O lago Vilarino, ele é um lago muito bonito, porém venta pra caramba aqui. Ainda vocês conseguem ver, né? Esse lago aqui, ele é muito conhecido por suas águas cristalinas, então ele realmente é um lago muito bonito. Ele faz uma conexão com o lago Falkner, que é ali atrás, por baixo da ponte. E fala que formam uma das conexões mais bonitas aqui da região patagônica. Realmente, assim, o visual é surreal. Aqui a gente vai encontrar bastante animais de vida marinha, né? Então tem bastante aves. E também eles fazem a péssica das frutas, né? Também no lago aqui. Além disso, aqui tem um camping, né? Eu mostrei pra vocês como a gente chegou. A mesinha tá aqui atrás. É um camping, então não tem água em um rosto, né? Tipo, de escritura, mas é um lugar muito legal, muito bonito. No inverno a gente já viu também que vários... E a gente já pegaram neve aqui. Vale muito a pena conhecer. É muito bonitinho aqui mesmo, tá? Visual, assim, com um monte, com neve, é surreal. Hoje tá um dia que tá ventando muito. Muito mesmo, assim. A gente ainda não tinha pego um dia que tava ventando tanto aqui. Mas tá sendo bem top. Como o céu também tá no glário, igual a gente falou antes, né? Não tá dando pra ver todos os... Lagos, assim, com aquela cor mais azul. E ele tem realmente esse nome por conta disso. Pra fazer... Pra chegar nele, precisa fazer um caminhozinho entre o bosque. E aqui, entre esses bosques, também existe o pudum. Que é um tipo de cervo, se fosse falar da nossa região. Então é algo que possa ser visto. Falam também que isso é um lago que é bom pra pesca e também contemplação, né? Ou seja, então, pra você ficar olhando, realmente, ele... Ele é bem bonito. Olha que lindo, galera. Imponente. É surreal, cara. Nossa. A paisagem aqui é surreal. Surreal mesmo, tá? Galera, Rota dos Sete Lagos tem que vir com tempo. E tem que vir pra curtir, tá? Não adianta vir com rápido, com pressa, não, tá? Tô pensando em fazer ela de novo já. É hora que eu nem terminei ela. Porque olha só essa paisagem, cara. Não, não. Olha só, a gente tava vindo de lá, uma curva. E olha só a visão que eu tinha, ó. No celular, vocês não conseguem ter ideia da beleza que é aqui. Lógico, ideia vocês vão ter. Mas é que esse monte aqui é muito alto, cara. A olho nu, ele é muito próximo da gente. Dentro do carro ainda, você consegue ter uma imersão ainda maior. Então, assim, por isso que eu tô parando e gravando, porque é muito bonito, cara. Sério, sério. Eu não consigo achar palavras, adjetivos aqui pra demonstrar o que eu tô sentindo, a beleza desse lugar. Tá começando a chover, tá um vento. Mas, velho, isso aqui é cenário de fio. A gente tá começando a chover, tá um carrinho, tá um vento forte, ó. Fórmulas redemoinhando o vento. Olha só, galera, tá nevando. Acabamos de ver a placa de bem-vindos à Vila Langostura. E logo que a gente dobrou, a placa começou a nevar, né? Olha só. Chegamos em Vila Langostura, né, Roberto? Chegamos com neve, né? Com neve. A cidade interessante é que, no final do ano, eu decidi pegar o meu carro, sem grandes planejamentos, e falei, cara, vou pro Chile. E aí eu pesquisei onde começava a carreira austral, ficava em Porto Monte, coloquei no GPS e viemos pra cá. E aí, pela ironia do destino, a gente passou justamente pela Vila Langostura e subimos pro Chile, né, que fica a divisa aqui, pra 100km. E aí a gente olhou a cidade e pensou, nossa, cara, que legal e tal, muito bonitinha, muito aconchegante, né? Muito cara também. Mas aí a gente pensou, nossa, cara, seria muito bom a gente estar aqui, voltar com neve, né? E, lógico, a gente não tá no ápice do inverno, então isso acaba perdendo a diferença. Mas no dia, a gente foi pro Chile, voltamos no dia 1º de janeiro desse ano, nós estávamos aqui em Vila Langostura, cara, e ainda lembro que a gente foi no restaurante, comer um famoso churrasco argentino, né, o assado. Ah, é, o assado lá. E então, cara, é muito louco, né, porque a gente queria voltar com neve. Olha ali, galera, ali, Vila Langostura. Bandeira da Argentina aqui, ó. Vale destacar também que Vila Langostura é considerado uma cidadezinha aí muito aconchegante, mas é uma cidade mais cara, né, que também tem as suas belezas. Entretanto, Davi, ela trai muita gente famosa pra cá e quer fugir da loucura, né, da fama. Inclusive, os famosos da Argentina falavam, né? Os famosos da Argentina que vêm pra cá, é o mundo todo, né, é uma cidade turística. Mas muita gente vem pra cá, fica aí nas suas cabanas, tem visões pro lago, enfim, a elite, né, porque todas as casas são aquecidas, o inverno, enfim, a gastronomia é boa, é uma cidade gostosa, né, mas também é uma cidade cara, porque pelo menos nós brasileiros que antes, alguns anos atrás, cara, tava, tipo assim, barato. Agora, eu tô me sentindo que eu tô nos Estados Unidos. Galera, estamos em Vila Langostura. Ah, deixa eu mostrar aqui, velho. E olha só, nevou, galera, nevou. É pra nevar mais agora, mas é próximo daqui, questão de 20km. E a gente tá indo atrás de um camping, pra poder ter mais autonomia, na questão com o notebook, mas também pra gente poder ver a neve. E ontem a gente pegou muita chuva, né, quando a gente tava vindo da Rota 7, melhor, a Rota dos Sete Lagos. E agora o sol deu as caras, então acho que vai dar boa pra gente poder ver o Lago Espelho, que é um dos pontos mais famosos da Rota dos Sete Lagos. Nossa, visual atrás de você aí, né? E, galera, nevou muito bonito, tá? Assim, a rua. Olha ali. E ontem, era uma previsão de nevasca mesmo, né? Era pra ser 30cm de neve. Galera, fica no vídeo aí que vai ter muita coisa legal que a gente vai mostrar pra vocês, fechou? Bem brinquedo, assim, ó. Calçada aqui do lado, é, ó. Aqui do lado, ó, tá tudo... Ai, olha lá, que lindo! Em cima dos galhos. Olha lá, em cima dos galhos, ó. É um cenário de filme, né? Porque lá atrás a gente via pouca neve, agora tem muita neve ao redor, ó. É, tipo, tá no ladinho do asfalto, assim, ó, a galera. Galera parando, ó. Aí, limite pro Chile, ó. Tava aqui de Los Angeles, nem de Rio de Janeiro. Pra cá vai pro Chile, a gente foi, né? Ano passado. Ó, levou bastante mesmo pra cá. E pra lá deve estar bem bonitinho, lá. É, era até de dar uma passadinha, né? Só pra... Ó, galera, ó, eles tiraram, ó. Tá no... É, aqui eles fizeram, só que assim a gente tá sem a corrente... As cadenas de neve, né? Essas nossas correntes. Parece que não rebe tanto, porque não... Fica parado daí, né, Roberto? Não vai nem ser os quilômetros a rota, mas a gente vai fazer só um pedaço aqui, porque a gente já veio de lá, né? Acompanha a nossa série de vídeos aí, porque tá muito massa, cara. Ago correntoso, chegamos no nosso... Olha aí, eu tenho mais um pasto ali, diferente aí, que eu não... Nunca tinha visto esse barulho. E aqui tem umas obras aqui, né? A galera meteu uns entulhão aqui, deve ser a prefeitura. Que tirou de algum lugar, que esbarrancou, trouxe pra que... Eu vi que a rua tava cedendo ali, algum lugar. Olha aqui, como que é no dia de sol. Olha aqui. Olha aqui. Será que é bonito, galera? Temos até os... Lonta. Isso nobre refere ao rio correntoso. Ó, lá em cima tem os montes, né? Os cerros. Só que a gente não consegue... Ó, nevou aqui hoje, ó. Consegue ver lá? Isso aqui é o resultado da neve de hoje. Mas tem outros que estão em neve mais tempo. Só que... É bonito, cara. É bonito. Apesar do dia nublado, é bonito. Mas no verão que deve ser encantador. Todos esses lagos aí, cara, eles fazem de playa, tá? Eles tomam um banho aí. Os argentinos, os chilenos... Olha lá. Deu uma clareadinha no céu. Os birandes estão bem tranquilos de acessar. Eles ficam na beira da estrada. Então... Tem espaços maiores. Geralmente aqui não... São limpos. Vale a pena... Fazer a rota de lagos. É uma rota cheia de paisagens incríveis, cara. Mas no dia de sol... Isso aqui vai ser... Ainda mais top. Olha, galera. Chegamos num lugar... Que é pra ser um dos mais bonitos. Que é o... A laguna Espelho. Espelho. Segundo o que o Roberto falou ali. Com o sol, dizem que é surreal, né? Lá tem o Roberto ainda. Olha que nevou, galerinha. A gente queria ter pego neve aí. Só que a gente desceu. A gente achou que ia nevar muito. Mas nem foi tanto. É lindo, ó. Não tá tão azul porque... Tá chovendo bastante, né? Vamos lá ver de partida. Galera, depois de pegar uma... Chuvarada. Quando a gente tava passando por essa parte. A gente voltou hoje, no outro dia. E aqui foi o último lago. O último mirante do lago Espelho. Porque esse é o sétimo. Que finaliza aí a total do... Famosa roça dos sete lagos. E assim... Ainda tá nubulado. Dá pra ver que tá com um clima assim de nublado, chuva. Mas... Lá atrás tem uns montes que já são bonitos por natureza, né? Sem... No verão. Não importa a situação que seja. Mas especialmente por estar mais no inverno e ter nevado. É que a gente consegue ter a visão. Principalmente aqui a olho nu, né? O celular não vai conseguir capturar tão bem a imagem. Mas... Ainda que tenha as nuvens, a gente consegue ter... A dimensão, né? Das curvaturas e todos esses detalhes. Então... Assim... É um roteiro que vale muito a pena você vir, tá? Eu falo isso com tranquilidade. Porque ano passado a gente foi pro Chile. Passou aqui do lado. Era questão de 20 quilômetros. Era só a gente entrar e vir. No verão. Teria uma vista aqui cinematográfica. Mas a gente não sabia desse lugar. E a gente passou direto. Foi pra Baridoche. Então assim... Essa informação vale a pena você colocar num roteiro. Porque talvez você seja igual eu. Não se atenta muito aos roteiros. E pega e vai. E daqui a pouco você não... Enfim, não pegou... Cara... Tipo, tava ali, entendeu? Depois você volta pro Brasil e é 3 mil quilômetros. Você não consegue vir rapidinho. Então fica a dica aí impressionante. Beleza? E olha só pra cá como é que é. Tem uma constância. E pra lá o avião compara. Lindo, né? Surreal. Os montes refletem, né? Na água ali. Por isso que o nome dele é espelho. Galera, terminamos finalmente a nossa rota dos sete lagos. Apesar de que pegamos chuva e também o dia ficou nublado, né? Pra gente finalizar aqui os dois últimos virantes. Que o Lago Correntoso e o Lago do Espelho. Recomendo que vocês façam pela manhã. Porque vocês vão aproveitar o dia inteiro. Passar na rota. É uma rota gostosa. Pra ser feita. Pra você vir com calma. Pra curtir mesmo. E se possível, no inverno, pegar um dia de sol também. Você vai ter flexibilidade, né? Porque assim, você não consegue controlar o tempo. Ainda que a previsão indique um dia, você não vai ter como controlar. Mas eu quero dizer que se você tiver dias flexíveis aqui na região. Você consegue... Opa, hoje deu sol. Vou fazer esse roteiro. Então você consegue manejar. De qualquer forma, em época de primavera e verão, a tendência é maior sol, né? Isso é inegável. Ou até mesmo ali no ápice do outono, né? Que dias são mais frios e... Pelo menos no Brasil, o sol costuma dar as caras ali com... Sem nuvens, né? Bom, se você gostou desse conteúdo, tem muito mais por aqui no canal. Vou deixar aqui duas recomendações de novos vídeos. E claro, se você tá curtindo, se inscreve. Deixa um like, comenta e manda pra algum amigo aí. Porque ajuda bastante. Galera, continue vendo a nossa expedição. Valeu!